Ai, fala a verdade. Você estava com saudade, não estava? De um vídeo sem vlog da gente trocando uma ideia? Não, não estava. Poxa, que triste. Não fala uma coisa dessa. Eu espero que você esteja. No vídeo de hoje. De hoje, assim, é relativo, né? Porque você pode assistir amanhã, depois de amanhã. Então, neste vídeo aqui, eu vou falar pra você sobre a minha experiência comparando dois produtos que são mesas digitalizadoras. Eu estou comparando... Nossa, eu estou falando tudo errado. Eu estou comparando a Wacom com a Huion. Eu não sei se é assim que pronunciei esses nomes malucos dessas empresas. A Wacom é a marca mais conhecida, talvez, dentro da área de mesas digitalizadoras. E a Huion é um concorrente que veio ali pra mostrar que também tem potencial. Esse soco foi só pra mostrar que ela tem força. Antes de mais nada, se você está pensando, meu Deus, o que é uma mesa digitalizadora? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Uma mesa digitalizadora, basicamente, é uma mesa. Tipo essa aqui, ó. Essa aqui é uma mesa digitalizadora. Essa aqui é a versão da Huion, beleza? Mas se for o Wacom ou qualquer outra coisa, basicamente é isso. É uma mesa onde você pega uma caneta que vem junto com ela e você raspa sobre a superfície. A mesa digitalizadora serve pra substituir o mouse. Ué, mas se faz a mesma coisa que o mouse, por que eu vou comprar uma dessa? Porque, como ela é com a posição de caneta, de você desenhar assim, é muito mais confortável do que usar o mouse, né? Muitas pessoas têm problema de tendinite por trabalhar com o mouse muitas horas e assim por diante. Então a mesa digitalizadora, que nome difícil, serve pra você dar uma relaxada. Não só pra você relaxar do mouse, mas ela é muito mais precisa na hora que você vai trabalhar com desenhos, né? Ilustrações, modelagens 3D e até outras funções do próprio Windows. Então qualquer coisa que você faz no mouse, você faz numa mesa digitalizadora. Só que você faz com muito mais precisão, tá? E sem gastar ali o seu punho, tanto quanto você gastaria com o mouse. Aproveitando aqui essa deixa, né? Eu já fiz um vídeo falando um pouco mais sobre a mesa digitalizadora e explicando os detalhes dela. Olha, agora eu falei rápido, hein? Mesa digitalizadora. Enfim, vou tentar não falar tantas vezes porque pode ser que role um trava-língua como se minha língua tivesse, sei lá, anestesiada de um dentista. É horrível. Então, eu já expliquei um pouco mais sobre a mesa digitalizadora. Se você pensar, sim, eu quero saber mais, é muito fácil. Clica aqui em cima no card. Você pode assistir o vídeo onde eu falei que eu tinha comprado a Wacom Intulus Pro pequena. Meu Deus, que nome grande. E aí eu explico um pouquinho mais sobre ela. Então se você quiser assistir e entender o pouco o que é uma mesa digitalizadora, clica aqui primeiro e depois você volta pra esse vídeo aqui. Não, não quero nada disso, eu não mando em mim. Tá bom, não mando em você. Só um detalhe, tá? Primeiro, nessa parte do vídeo, eu vou explicar pra você por que eu decidi trocar da Wacom pra Huion. E depois eu vou explicar quais são os prós, os contras e as coisas que são equivalentes entre a Wacom e a Huion. Agora, se você de repente está pensando, não é, não importa porque você comprou isso, eu não tô nem aí, cara. Eu quero saber qual é a diferença. Então, sabe o que você faz? Vem pra esse tempo do vídeo aqui, quase que eu falei errado. Esse tempo do vídeo, porque lá eu já entro direto nessa parte de prós, contras e coisas equivalentes. Então agora, vamos começar o vídeo. Então o que aconteceu foi isso, certo? Comprei essa mesa digitalizadora Wacom Intus Pro pequena. E o que eu percebi é que ela era muito pequena pro que eu queria fazer. O que acontece é que essa mesa, ela é tão pequenininha que é difícil de você desenhar nela e ter uma resposta legal quando você visualiza no monitor. Quando eu comprei essa Wacom Intus Pro pequena, há um tempo atrás, acho que um ano atrás, eu paguei cerca de 900 reais. O que é um valor considerável, né? Bastante caro. E por ela ser muito pequena, eu logo pensei, aham, vou comprar uma maior, porque uma maior vai atender as minhas necessidades. A Wacom tem três versões. A pequena, a média e a grande. O avião passando. Vá com Deus. Boa viagem. Aí eu entrei no site da Wacom, cheguei lá, digitei mesa digitalizadora. Aqui eu paguei 900 reais, agora atualmente está 2.500 reais. Pra você entender como é que esse negócio de dólar, inflação, essa coisa louca muda as nossas vidas. Eu falei, mano, se a que eu comprei que era 900, está 2,5, quanto é que está a grande? Só pra tirar essa dúvida, porque vai ser impossível comprar isso, não é? Aí cheguei lá, 5 mil e não sei quantos reais. Nem vi quanto eram os quebrados. Doeu o meu coração. Falei, puta, não dá pra comprar isso. O que eu vou fazer agora? Vou chorar. Aí que eu percebi, quando eu estava chorando, é que eu pensei, poxa, talvez tenha algum concorrente da Wacom. Porque a Wacom está se achando demais, cobrando tão caro, não é? Aí eu descobri a Huion. Essa, vou me dar isso, que loucura, vota. Essa mesa que eu comprei, ela é um tamanho já, a maior mesa que a Huion faz. O tamanho dela é equivalente com a Huion grande. Então eu pensei, bom, acho que é mais ou menos isso que eu preciso. Quando eu fui comparar os valores, olha só. Essa Huion estava por 850 reais, mais ou menos. Ou seja, eu comprando a maior da Huion, eu pagaria o valor que eu paguei anos atrás, acho que um ano atrás, na menor da Wacom. Então, sem entender essa loucura. Só que aí eu pensei, ai meu Deus, e se esse produto for uma porcaria? Quem vai me ajudar? Então, nesse momento eu quero agradecer ao... Deixa eu só ver o nome dele certinho, porque o sobrenome dele é meio difícil. Sebastian Cavazzoli. Eu acho que é isso, se eu estiver falando errado, por favor, Sebastian, me perdoe. O Sebastian faz modelagens 3D lá no canal dele no YouTube. Daí ele foi, trocou ideia comigo, muita gente boa. Falou que gostava muito da Huion e eu falei, bom, vou apostar no que o Sebastian falou. E foi, comprei essa mesa da Huion. E para sua surpresa, eu vou dizer que essa Huion é boa pra caramba, valeu muito a pena. É isso. E agora vamos ao que você realmente quer saber nesse vídeo. Quais são os prós, quais são os contras e quais são as coisas equivalentes. Tá bom, agora chega de palhaçada. Vamos lá, primeiro eu vou dizer pra você aqui quais são os prós. Primeiro de tudo, o valor da Huion é muito mais acessível do que a Wacom. O segundo pró é que eu achei que a Huion aproveita melhor a área ativa. Ué, mas o que é uma área ativa? Existe aqui, ó, quatro pontinhos na tela. Essa é uma área onde você pode desenhar. Então você tem uma área ativa. A Huion aproveita muito bem isso aqui. Você tem mais ou menos, ó, um dedo de borda em cada parte de cima e embaixo aqui. Aqui, tudo bem, aqui tem os botões. Mas, no geral, essas três partes tem um dedinho ali. Isso é equivalente a um centímetro, talvez um pouco mais. Não sei, não sou muito bom com essas medidas. Já a Wacom, é mó cagada que ela faz. Não faz sentido. Ela tem uma borda aqui de mais ou menos uns quatro dedos, cara. Aqui em cima e embaixo aqui. Só pra você entender mais ou menos. Você pega uma da Wacom que é desse tamanho. A da Wacom é um quadradinho no meio aqui. Um negocinho minúsculo que você pode desenhar aqui no meio. Então, péssimo. O aproveitamento da Wacom é muito ruim. Um outro pró dela que eu achei da hora. Essa caneta aqui da Huion, eu achei ela melhor do que a caneta da Wacom. Isso aí talvez seja questão de gosto. Mas eu preferi. Eu achei ela mais leve. Eu achei ela mais confortável de trabalhar. Então, eu achei mais suave. Então, pra mim, a caneta dela também ganha da caneta da Wacom. Eu sei, é chocante. Meu Deus, é sério isso? É sério isso mesmo. O quarto pró dela é que a superfície de onde você desenha. Porque a mesinha tem uma superfície, certo? Que nem sua mão. Sua mão tem uma superfície. Você esfrega aqui, né? Por quê? Porque tem uma certa textura. Essa mesa da Huion, a superfície dela, eu achei lisa no nível que tem que ser lisa. Não é nem lisa demais. Tipo um vidro. Mas também não chega a ser muito porosa. Cheio de textura. O que é ruim quando você rabisca na superfície? Porque parece que você tá rabiscando numa louça. Sabe aquela coisa? Então eu acho que essa superfície dela é muito mais legal que a superfície da Wacom. Outra coisa muito legal é a espessura da mesa. A Wacom, ela tem uma espessura da mesa relativamente grossa. Então você desenha em cima, ela tem uma altura. E isso às vezes é desagradável no pulso ou no cotovelo conforme você trabalha várias horas. Já a Huion, não. Tem uma espessura da mesa bem fininha. Não é muito grosso. Então é mais fácil de você trabalhar. Conforme você fica horas trabalhando nessa, você nem percebe que você tá lá. Não cansa a mão, não cansa o braço. Você não sente aquela dorzinha. Ah, entendi, Nietzsche. Não, não tem nada disso. Deixa eu explicar pra você agora outras coisas que também são importantes. Que são as coisas equivalentes. Mesma coisa ali de Wacom e Huion, pelo menos pelos testes que eu fiz durante os dias que eu estou trabalhando com ela. A primeira delas... É, bati no microfone aqui. Agora sim, vamos lá. Ele também vem ponteiras extras. O que que é isso, Heber? Ponteiras extras. É a ponta da caneta. A caneta, conforme você vai rabiscando sobre a superfície, ela tem uma vida útil. Chega uma hora que ela estraga, né? Imagina você roçando ali, rabiscando direto. Então isso tem um tempo útil. Chega uma hora que ela estraga. Então dentro do suporte, onde você põe ali a sua canetinha, tem pontas extras. Como também tem na Wacom. A diferença é que a Wacom tem outras pontas diferentes com outras texturas. Mas pra mim nunca fez diferença essas pontas. Então a Huion tem pontas extras. A única coisa que eu acho, se eu não me engano, tem uma ponteira a menos. Se eu não me engano, a Wacom tem sete ponteiras e a Huion tem seis. Eu não lembro a quantidade máxima, mas eu sei que a Huion só tem uma menos. Mas até aí, pô, não faz diferença nenhuma. Uma outra coisa que também é equivalente são as funções do aplicativo. Por quê? Porque quando você instala essa mesa, você tem o aplicativozinho da empresa que criou a mesa. E tem várias funções. Funções de botões que você vai colocar na canetinha. E a Huion tem um aplicativo. Esse aplicativo dela também tem várias configurações, assim como a Wacom. Porém, nessa vida nem tudo é perfeito, não é? Então vamos aos contras. Algumas coisas que pra mim não são coisas que me fizeram não gostar do produto. Pô, tô vendo, eu gastei dinheiro com essa rua e é uma porcaria. Não, não pensei desse jeito. No geral, eu ainda gostei. Pra mim, vale mais a pena do que gastar dinheiro com a Wacom. Mas tem algumas coisas que são meio chatinhas e que de certa forma atrapalha ou é ruim no começo pra você acostumar. A primeira delas, sobre esses botões que tem aqui. Não dá nem pra perceber, eu acho, pelo vídeo. Não acho que não dá. Aqui tá desfocando tudo. Mas enfim, tem dois botões aqui, como eu disse, que você pode configurar. Esses daqui da Huion, eles são meio tímidos. Sabe, são os botões que você tá trabalhando. Demora um pouco pra você acostumar, assim. Não é uma coisa que é fácil de você... Ah, legal, tô em cima do botão. Aperta o botão se você precisar. O tanto de baixo quanto de cima. O de cima é mais legal. Ele é de boa. Ele é levemente saltado, né? Estrudado, pra falar bonito, assim, pra fora. Projetado pra fora. Agora de baixo não. De baixo eu achei tímido demais. Eles funcionam bem, mas poderia ser um pouquinho mais pra fora. Isso aqui ajudaria melhor pra quando a gente tem que clicar em alguma coisa, assim. Tanto com o dedão, se você for usar o dedão, quanto se você for usar... Mas que difícil. Se você for usar o indicador. E mais um contra. É a questão de que nem todas as opções que você tem dentro da mesa da Wacom, né? No aplicativo dela, você tem dentro da Huion. Uma delas que eu senti falta é a questão de velocidade do clique duplo. Às vezes você, sei lá, vai clicar duas vezes e dá dois toques na ponta da caneta, assim. E às vezes você tem que ir um pouquinho mais lento do que você iria no mouse. Ou do que você poderia fazer dentro da Wacom. Então, são configurações que eu não sei se eu não achei. Pode ser uma burrice da minha parte que não encontrei a função. Mas pode ser que realmente não tenha essa função ainda. Que vão colocar mais pra frente. Ou que também não vão colocar. Não estão nem aí com essa função. São só essas duas coisas que realmente eu achei que é um pouquinho complicado pra se acostumar no começo. Nada que você vai dizer. Nossa, acabou minha vida agora. Não. É só um detalhezinho que demora pra você se acostumar. Mas no geral, pouca coisa. Eu acho que é isso. Já falei pra caramba nesse vídeo que não tenho mais nada pra dizer. Então, meu conselho final pra você é. Se você quer entrar pro mundo das mesas digitalizadoras. Seja pra trabalhar com audiovisual, ilustrações, desenhos, modelagens. Ou qualquer outra coisa que seja de criação de arte. Ou se você simplesmente tá cansado um pouco do mouse e quer dar uma relaxada ali na sua mão. Eu posso dizer com toda certeza que vale mais a pena você comprar uma Huion do que você comprar uma Wacom. Ó o avião de novo. Eu acho que ele tá sempre indo daqui pra lá. Você está enganado sobre a direção do avião. E esse assunto também não faz diferença nenhuma nesse vídeo. Lembrando que sim, a Wacom tem uma qualidade incrível. Só que, na atual situação que a gente tá, não dá pra gente gastar 5 mil reais num produto que a gente tem muito equivalente por 800 reais. Então, pra mim, se você também tá nesse comparativo aqui, vai na Huion sem medo. Porque vale muito a pena. Só um detalhe muito importante nesse vídeo que eu esqueci de dizer antes. É que este vídeo não está sendo patrocinado. Então, antes que você pense, não, é pra ele tá fazendo esse vídeo. Porque com certeza ele ganhou esse produto. Ou porque ele está ganhando dinheiro. Não, tem nada disso, tá? É só uma opinião mesmo, pessoal, aqui, com relação a uma coisa que sempre ficou ali pairando na minha cabeça. Compro uma mesa maior, não compro. Vai ser melhor, não vai. E eu posso te dizer que vale muito mais a pena você ter uma mesa maior, com uma área maior pra você rabiscar ali, do que uma mesa minúscula que a gente tem na Wacom. Eu só gostaria de te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê num próximo vídeo aqui neste canal. Eu te espero lá. Por favor, não me deixe na mão, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.